Olá meninas bem-vindo a mais um vídeo aqui gente um vídeo simples né aquele vídeo caseiro e hoje nós vamos fazer uma sobremesa que vai apenas três ingredientes tá gente aí vou fazer aqui um creme aqui ó vou estar usando duas caixas de creme de leite tá o creme de leite aí a preferência de vocês ao gosto de vocês tá vamos usar uma caixa de leite condensado e vamos colocar aqui e depois de pronto a gente nós vamos levar ao fogo e mexer essa delícia até ficar um creme bem consistente tá bom vamos colocar aqui né tô usando aqui essa marca mas pode estar usando leite moça aí a marca que que vocês quiserem ok vou usar também gente olha vocês podem estar usando nesse creme gelado tá e é você pode estar usando o chocolate para fazer uma cobertura né você pode ter um chocolate amargo ou você pode estar usando o sabor de algum tipo de fruta né que eu tô usando aqui ó o tangue esse tango de maracujá eu prefiro maracujá mas tem limão né ou o sabor que vocês quiserem eu prefiro o maracujá que é para quebrar um pouco do doce né gente do leite condensado daí a gente vai mexe vai botar tudo junto ó já vai dar aquela consistência ali ó diferente mas você pode usar limão você pode usar manga você pode estar usando o que mais a uva morango né eu prefiro esse que tem um sabor assim um pouquinho mais azedinho aí depois de pronto nós vamos dissolver aqui ó a gente vamos mexer né vamos mexer aqui tudo junto até se misturarem bem e depois de mexido aqui ó dissolvido nós vamos colocar para levar ao fogo né vamos levar ao fogo e vamos cozinhar até que ele fique consistente um creme ó desmanchei esses cozinhos aqui do suque né 25 gramas se você quiser mais forte coloca mais depois de pronto você leva a geladeira e aí pode estar saboreando essa delícia né na sua após as refeições ou servir para aquela visitinha inesperada que chega na casa da gente então a gente tem uma receita tão é prática fácil né e o preço né gente hoje a gente busca isso a gente busca valor né que as coisas estão muito caras e a receita rapidinho a gente consegue fazer então é isso aí vou levar aqui ao fogo daqui a pouco eu falto com vocês mostrando o resultado dessa delícia mas antes de tudo gente não se esqueça de deixar o nosso like se inscreva no nosso canal nos apoie com o nosso trabalho gente e ative o sininho para mais para mais vídeos notificações né e é isso aí deixa um comentário para nos ajudar a divulgação do nosso vídeo e o youtube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e olha meninas fica assim o creme tá é um creme um creme fácil tá gente básico só com 33 ingredientes ou dois vocês quiserem só o creme e o leite condensado e um banho de chocolate por cima na ideia com gelado só o som gelado que é bem melhor mas eu aqui preferiu colocar o sabor maracujá para dar aquele gostinho azedo no final né aí deixa esfriar um pouquinho leva para geladeira se tiver com pressa você leva para o freezer vou colocar colocando aqui e tá bem quente a receita é essa aí tá gente bem simples né espero realmente vocês tenham gostado curta nosso vídeo se inscreva né se não for inscrito meninas vamos ao resultado final aqui do nosso creme de leite condensado com creme de leite e maracujá vamos lá ver como que tá essa delícia né e aí tá vai estar bem gostoso parece torta né gente mas é creme eu coloquei mais chocolate em cima vamos lá eu vou experimentar agora né gente vamos esperar a próxima receitinha espero que vocês gostem tchau tchau e aí e aí